Evandro, nós vamos falar um pouquinho aqui nesse bloco sobre o trabalho de Brasília, a PEC 57, o último informe que eu vi lá da Fenaguardas, interessante, que é uma fala de um deputado, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa fala, porque é uma fala importante. Sim, Vilar, antes de mais nada, a gente precisa pontuar sempre que o trabalho da federação começa pelos sindicatos, que tem como base a Licerce, você, filiado ao Sindicato Guarda São Paulo, que é o sindicato que dá robustez para a nossa federação, não que os demais não sejam importantes, são muito importantes, todos são, mas nosso sindicato, o seu sindicato, ele dá muita robustez nessa luta, que é uma luta constante e da nossa PEC. A nossa PEC, Vilar, eu costumo dizer que ela se transformou num patrimônio nosso, essa PEC 57 já, ela é um patrimônio de todos os guardas municipais, em especial os guardas policiais da Guarda Civil Metropolitana. Fiquei duas semanas lá, por isso que também me auzeitei um pouco do programa, tinha o importância de fazer uma participação online, mas o trabalho lá tem que ser constante, contínuo e os deputados, assim como esse parlamentar, que fez essa fala muito boa sobre a nossa PEC, eles estão cientes e conscientes da importância de transformar as guardas municipais de direito, porque de fato já são, em polícias municipais, obviamente, revestidos os direitos que a gente tanto luta, né? Exatamente, é o pacote, né? É o pacote, é a previdência, né? Essa questão dessas discussões que a gente vê no STJ, negativas, não só contra as guardas, contra a segurança pública, né? Sim. E os parlamentares, eles estão muito, como eu comento muito, né, entre o presidente da federação, que é o Luiz Weck, ela está quente ainda, ela está quente, ela está na boca dos parlamentares, muitos parlamentares sabem até o número da PEC de boca. Sim, de cabeça ali. De cabeça, ele sabe lá, eu tive a oportunidade de falar com uma outra parlamentar, a Duda Salaberti, né, que é uma deputada trans, né? Sim. E ela, antes mesmo de eu começar a falar, ela ficou com o panfletinho lá, que a gente faz, fica panfletando, né, Vilar? Sim. E ela virou e falou, não, 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 eu apoio a pauta de vocês, tem todo o apoio meu, do meu partido e tal. Então, isso mostra que o trabalho que a gente fez com esse patrimônio da PEC 57, a gente não pode perder, Vilar. Exatamente. A gente tem que continuar ainda, e hoje, a gente pode colaborar, você que não, obviamente, nem todo mundo pode ter em Brasília, ele seria muito bom se tivesse 200 guardas por dia lá, né? Mas a gente, vocês podem colaborar como? Vai, entre em contato com os parlamentares do Estado de São Paulo, são 70. Sim. Vamos cobrar o apoio à nossa PEC 57. É uma PEC apartidária, é uma PEC que não tem ideologia, é uma PEC que tem preocupação com o bem da sociedade, que é a segurança pública. Sim. E tem discussão sobre isso, né, Vilar? Exatamente. E, assim, acho que as outras guardas, lógico que o nosso programa aqui é mais voltado para o guarda civil metropolitano, né? Mas os colegas de outras guardas assistem, né? Nós tivemos aí, o comandante mostrou, né, ou divulgou a estatística de atendimento de ocorrência dos serviços, né, prestados aqui pela guarda civil metropolitana, e acho que isso precisa ser uma constante de todas as guardas, né, produzirem as suas estatísticas, porque vai mostrar para a classe política o quanto nós trabalhamos, né? Eu não tenho os números aqui hoje, Evandro, mas nós participamos, eu e o Rafael, que está sentado ali, você não está vendo, né? Nós participamos da reunião da corrigidoria, e, assim, foi muito bom, porque foi uma, mais ou menos, como a gente elogia, né, a reunião da IAI, que apresenta números, né? Não é aquelas reuniões de Lamúria, né? Ah, gente, né, vamos fazer a OZI, né? Vamos preencher a OZI. Não é aquela reunião de Lamúria, é uma reunião de trabalho mesmo, de estatísticas, de número, de propositura do que precisa ser feito, o que precisa ser corrigido, né? E, assim, eles apresentaram números ali, obviamente que eles vão ter que tratar aquilo que é sensível, né, que são informações que, às vezes, se você divulgar ela sem nenhum tratamento, você coloca em risco unidades da guarda. Então, aquela informação que é sensível, do ponto de vista da segurança, ela tem que ser retida, mas aqueles números de atendimento da corrigidoria são números excelentes. Porque o número é o seguinte, se você enxerga ali, né, eu brinquei com um amigo meu, né, se você olhar o aumento de 0,01% e comparar com o aumento de 2,16%, que não é bom, mas ele é 21.500% a mais, né? Então, a matemática é isso aí, né? Os números da corrigidoria mostram que a nossa guarda civil metropolitana, primeiro, é extremamente disciplinada, porque são números baixos pelo tamanho do nosso efetivo, né? Dos crimes que, eventualmente, algum integrante da nossa corporação praticou, né, ele vai ser responsabilizado, aquele policial será responsabilizado, né? Aquilo que depender de justiça fica sobre Estado lá e depois, né, toma-se a medida administrativa. Mas quando você chega lá nos números de efetivamente punição, às vezes são coisas entre aspas corriqueiras, que talvez, de repente, né, vou colocar um exemplo aqui, o cara vai até para a justiça e resolve lá. Por exemplo, pegou o pessoal que se colocou na cruzada da questão da continência ali, colocou o seu RF na Berlinda por causa da questão da continência, né? Não é o melhor caminho para resolver, mas essas pessoas tomaram essa decisão, são corajosas, indiscutivelmente, indiscutivelmente são corajosas. E aí acaba sendo punido. Então, está naqueles números ali, daquilo que entrou como denúncia, daquilo que virou punição. Então, o que o cara não prestar continência vai influenciar na sociedade? Nada. Mas está lá, é o número da transgressão disciplinar, né? Então, isso mostra para a gente o quão disciplinada é a Guarda Civil Metropolitana, né? Quando eu olhei os números, eu falei, caramba, nós precisamos divulgar isso aí, né? Porque aí o pessoal lá fora, os contra-guarda, nos picham como se nós fossemos um bando de troglodita aqui. Meu Deus, carabina 556, esses caras vão sair... Meu, não tem. Nós estamos com a utilização das carabinas já há praticamente um ano e nós não temos incidência. Aliás, se você entrar no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado, você não vai ver uma única ocorrência da guarda de morte por intercorrência policial. O órgão de gestão de número de segurança pública no Estado de São Paulo é a SSP. Está lá. Quem quiser ver, entra lá, olha, não vai achar porque não tem. Você vai olhar lá, está lá, policial X, policial X, da polícia A, da polícia B, mas das guardas não tem. Então, ou seja, mostra que, primeiro, nós trabalhamos pra caramba. São os números que o comandante levantou de ocorrência. E, do ponto de vista do atendimento de ocorrência, nós atendemos de uma forma bastante limpa as ocorrências, né? Que é o que eu acho, acredito eu, que a sociedade quer. Forma comunitária e humanizada. Exatamente. Vá lá, previne, primeiramente, né? De forma qualificada, previne. E, se preciso for aplicar repressão, que o faça estritamente dentro da lei. Dentro da medida que a lei permite. Exatamente, né? E, assim, os números da corrigidora mostram isso. Porque se nós fôssemos um bando de troglodita, como algumas pessoas gostam de pichar a gente, a corrigidoria estaria explodindo de punição, explodindo de casos de investigação. E não é o caso, né? Você vê que não é o caso. Então, o que acontece? Eu espero, né, que a gente possa divulgar esses números, porque eu acho que são números que enaltecem a nossa instituição. Virar, isso é tão verdade que você falou. De novo, eu vou reiterar o que eu já falei em um outro programa. Um deputado federal, coronel da Polícia Militar do Distrito Federal. Opositor. Opositor ferrenho. Sim. Era opositor ferrenho da guarda. Eu até pedi para a produção colocar a imagem, que tem essa imagem. Eu entregando o panfleto da Sapec 57 para ele. Eu ainda brinquei com ele. Falei, olha, o senhor disse que ia apoiar as guardas se fosse nos moldes da GCM de São Paulo. Aí ele olhou assim. Não, ele até entendeu errado. Ele entendeu que ele não apoiaria, né? Sim. A minha fala. Aí ele não falou, não, apoia. Aí ele entendeu direito. Não, apoia sim, lógico. Se for no padrão da GCM de São Paulo. Então, você hoje, GCM de São Paulo e das demais capitais que também trabalham muito bem. Além de ser fonte de orgulho para o trabalho que a gente realiza lá, eu tenho orgulho de falar que sou GCM de São Paulo e eu falei para ele, para o deputado, vocês estão mostrando que dá, sim, é possível ter uma polícia comunitária, civilizada, legalista e com controle que existe, que muitos parlamentares falam. Quem vai controlar as guardas? Quem já controla? Não sou parlamentar, não, viu, Evandro? Tem algumas organizações, ONGs, né? ONGs. ONGs aí. E umas até, entre aspas, conceituadas, que vem com a balela dizendo que a gente não tem controle. É óbvio que tem controle. ONG, sim, sim, sim. É balela isso aí, né? Se intitula especializada em assunto. Ai, ai, ai. Não é especializado em nada. Se isso fosse especializada, teria pelo menos ido ali na rua Couto de Magalhães, com o general Couto de Magalhães, para se informar. Porque fazer, entrar numa mesa, um ar-condicionado e fazer uma teoria, é muito fácil. Mas, Vilar, só para complementar o que você falou da cojidoria, e outra coisa, nossa cojidoria, obviamente, tem muitas punições ali da continência que, na boa, é uma perda de tempo e de dinheiro, mas ela está lá contabilizada. E aí o guarda vai olhar, poxa, mas espera aí, estão defendendo a cojidoria e tal? Não é bem isso, pessoal. A gente está mostrando que a guarda civil, ela é disciplinada, a guarda civil é controlada. Não é um bando de jagunço, não é. Alguém vai ver o copo meio vazio, fica tranquilo. É, mas a gente tem que pontuar isso aí. A guarda, mas aí não pune chefes, pessoal. O Vilar, ele fez também uma observação interessante. Existem situações específicas com pessoas da estrutura da guarda que não são punidas. Por quê? Porque tem um processo penal, e o processo penal, muitas das vezes, quando fala sobrestar, é para, é obrigatório, pela conveniência, pela oportunidade, parar o processo administrativo. Aguardar o criminal, né? Aguardar o criminal. Porque o criminal, ele faz, em tese, a coisa julgada na administrativa, né? Assim, de forma bem simples. A grosso modo, né? A grosso modo, né? Então, às vezes, a gente fala, pô, a cojidoria não, a cojidoria trabalha bem. E aí eu posso falar que as pessoas que estão lá, em nome do inspetor Prats, né? Que é uma pessoa que eu conheço desde 92, quando eu entrei na guarda, é um profissional exemplar. Eu tenho certeza que injustiças e erros graves, enquanto ele gestor, né? Não vão ocorrer e não venham ocorrendo, né, Vilar? E se ocorrer, tem um sindiguarda, né? Tem um sindiguarda. Que amigos, amigos, negócios da parte. É, lógico, né? Mas o sindiguarda, o nosso jurídico, trabalha bem. O nosso jurídico é respeitado lá. Sim. É muito respeitado. O doutor Rodrigo Ferrão, que é um advogado que está conosco aqui já há muitos anos, ele é respeitado pelo profissionalismo e pela imparcialidade. Sim. Porque a nossa obrigação é defender o guarda. Seja na cojidoria, seja na Câmara Municipal, como a gente vai falar sobre a questão do aumento, né? Sim. E também em Brasília, para a gente ter a segurança jurídica tão necessária, que é a PEC 57, que é o nosso patrimônio. Sim. Isso custou esforço, custou dinheiro. É o nosso patrimônio, a gente vai conseguir alcançar esse tão sonhado, inciso oitavo, se a gente ficar enganado agora, me corrijam, tá? No artigo 144. Estaremos no caput do 144. Pronto, aí. Pronto, melhor ainda, né? Não erra no inciso. E aí E aí E aí Obrigado por assistir.